Olá, boa tarde. Você vai ver agora no Jornal da Globo News, edição de uma da tarde. Uma quadrilha suspeita de fraudar concursos em todo o país planejava burlar o exame nacional do ensino médio deste ano. A Polícia Federal investiga o esquema que teria desviado 700 milhões de reais do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre. O presidente Michel Temer tem alta depois de passar por cirurgia na próstata. O ministro da Fazenda diz que reformas da Previdência Tributária são importantes para ajudar na retomada da economia do país. O ex-chefe de campanha de Donald Trump é preso, acusado de conspiração e lavagem de dinheiro na investigação sobre a influência da Rússia nas eleições americanas. E a coluna Direito do Consumidor vai tratar dos direitos do paciente com câncer, que tem plano de saúde. O desembargador Werson Rego, professor de Direito do Consumidor, pode tirar as suas dúvidas. É só você mandar a sua questão pra gente. Eu sou a Heloísa Gomide. Eu sou Cecília Flech, Jornal da Globo News, edição de uma da tarde. Está só começando. Fica com a gente. A gente abre essa edição falando de um esquema que desviava verbas públicas destinadas a estradas federais no Acre, em Rondônia. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Essa operação foi batizada de Operação Buracos. Vamos chamar então o Jefferson Dourado. Ele está em Rio Branco. Primeiro, boa tarde pra você, Jefferson. A estimativa que a gente viu aí é de um desvio milionário, né? É isso mesmo. Muito boa tarde pra você, Heloísa. Muito boa tarde a todos. O roubo nos cofres públicos, segundo as investigações, é de 700 milhões de reais. Uma força-tarefa formada pela Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Receita Federal e também a Polícia Federal apurou irregularidades no departamento de estradas e rodagens.